Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos de Abino Fitness. Hoje vamos ver quem é o grande vencedor do sorteio da MyProtein Portugal. Um sorteio que eu lancei há cerca de 3 semanas atrás. E para relembrar, em prémio está uma Impact Whey Protein, a whey mais vendida da MyProtein aqui no Reino Unido, assim como uma t-shirt e um shaker da marca. Todos aqueles que quisessem ter entrado neste sorteio, teriam de gostar da página de Facebook da MyProtein Portugal, ser um subscritor aqui do meu canal e ter deixado um comentário nesse vídeo indicando a sua intenção de participar. Quero agradecer a todos as participações. Foram quase 300 participações, foi muito bom, números bons. No total foram 273 participações. E o que eu fiz foi pegar em todos os comentários, todas as pessoas que participaram e atribuir-lhes um número numa lista do Excel. Portanto, cada pessoa, cada participante tem um número associado. Eu vou utilizar, para sortear o vencedor, vou utilizar o site random.org, que é um site que te permite gerar um número aleatoriamente, entre um número mínimo que tu indiques e um número máximo. Portanto, eu vou selecionar o vencedor, naturalmente, e vou também, para além disso, selecionar mais 4 números, que serão os 4 suplentes. Porquê? Em caso da pessoa que foi selecionada como vencedor não ter cumprido os requisitos necessários para participar no passatempo, para além daqueles que eu já referi, a pessoa tem que ser residente em Portugal. Se essa pessoa não tiver cumprido estes requisitos, vou passar para o primeiro suplente. Se esta também não cumpriu os requisitos, segundo suplente e por aí fora. Eu vou ler todas as pessoas que estão em concurso, para vocês verem que o vosso nome está lá. Como vocês elçam o vosso nome, se quiserem avançar o vídeo, para verem quem é um vencedor, façam-no, porque isto vai ser uma sécula, ler quase 300 nomes. Então estes são os participantes. Parece que o avançado Sporting também está a participar no sorteio da MyProtein. André Castanheira, Paulo Costa, Blue69HD, Love Makeup68, Nathael Vieira, Sofia Ferreira, Go Chaves Tube, João Martins, Fábio Santos, Fred Falcão, Fabrício NY, Henrique Costa, Rudy Marques, Alexis Carvalho, Ser Pedro Batista, SFBB, Assis Cedras, António Dias, Axe Atlantis, João Alves Marcos, Street GT, Ludovico Fernandes, Cátia Silvestre, Paulo Ribeiro, Apron Horse, Pedro Ramos, Wxtex, João Sequeira, Carlos Rodrigues, Ricardo Santos, JRCB, Tiago Nascimento, Romeu B, Leonardo Araújo, Ana Carvalho, William Hubble, Zazu Veríssimo, João Carvalho, Filipe Abastos, Rui Fernandes, Daisy Oliveira, Diogo Leandro, Bruno Cristina, Miracle Luan Abel, Solange La Silva, Nuno Mendes, CCO001, Anan Lules, André Ferreira, Pedro Lopes, Ricardo Varela, Sérgio Batista, Vítor Gonçalves, Rogério Sirico, Lucas Lemos, Filipe Mendes, Chiquinho Laga Laga, Olho Vivo 351, Tiago Figueiredo, Pedro Nobre de Figueiredo, Martim Silva, Filipe Macedo, JM Gamer, Marcelo Santos, Hugo Dalai, Mário Val, Dzenenko, They Famous, Virgílio Neves, Jana Raquel Santos, Benfica Glorioso, Benfica também aqui a participar no Passatempo, Nuno Reis, Cláudio Mindoro, Fábio Dias, Rui Abelha, Fábio Dias, Tiago Lima, Kefa 79, Pedro Marinho, Hugo Silva, Maurício Nunes, Diogo Soares, Gonçalo Ribeiro, Carina Soilita, M de Faria 2, Caracoleta 8, Pedro Bernardes, Dilucas Vinícius, Coquinete, José Abreu, Pedro Marques, André Lopes, Diogo Matias, João Pedro Martins Albino, Bruno Pereira, Ricardo Santos, PMF CV, SV, Bernando Pé Curto, Ludmila Mendes, Bruno Gama, Pedro Martins, Pedro Leal, Diogo Jesus, Provider, Ricardo Ribeiro, Vanessa Souza, JPRS Pereira, João Belo, Vitor Mendes, João Santos, Pedro Simões, Jess G.A., Rui Gonçalves, Nuno Trigueiro, Cláudio Esteves, Inês Ross, Marta Neves, Pedro Amador, Miguel Souza, Rafael Nogueira, Stefania Alvarado, Pedro Fernandes, José Rocha, Karina Pinto, Nuno Oliveira, João Levita, Daniel Fonseca, José Arraiz, Ricardo Rodrigues, Hugo Pinho, Graça Santos Castilho, João Fagundo, António Braga, Diana Marques, Filipe Souza, Sertanejo Arrocha, gosto muito de Sertanejo, por acaso, DoubleMeth9, Cano 13, Daniel Machado, Bruno Rodrigues Marco, Hugo Magalhães, Fábio Daniel, Gonçalo Prata, João Santos, Tiago Marques, Jonas King, João Neves, RUT, 88, Ivo Mendes, João Pedro Nunes Barrote, Skill as War Style, Joel Santos, Rui Gomes, Vanessa Rocha, Ioana Santos, Carlos Simões, Ruto Cunha, Luísa Mesquita, Paulo Almeida, Carlos Gomes Sabino, gosto do teu nome, Sabino, Easy Setenza, Ana Canto, Cláudio Ribeiro, Jorge Nunes, Ana Monteiro, Gabriel Trita, Genovevo Alcides, Rodrigo Rodrigues, Jorge Moraes, Joana Maia, Lainhoso Ferreira, Daniel Almeida, Ayrton Oliveira, SCSC, Full Fitness, Trax HD, deixa-me só tirar, Trax HD, Yo Mama, Clarity SR, aliás, Clarity CR, Bastos Oficial, Felipe Ferraz, Nelson Villena, Paulo Roberto, Super Draggy, Ricardo Dias, João Filipe, Vex, Luís Carvalho, Mais 70 e tal para ler, estamos quase, Hackor R.A., Pedro Martins, Hugo Almeida, Tomás Almeida, Fernando Almeida, Turma Turma, Pig Pinched Quill, Ricardo Duarte, Bench Reviews, Joel Pimentel, Marchena 4, Melhou 1, João Santos, Shane Ingmer, José Nuno Duarte Rafael, Let's of Hell, Sandro Costa, Jorge Miguel Tavares, Seco, João Rodrigues, Ricardo Caia, Peixinho Rei, Bruno Rocha, Patrícia Pinto, Eris Batista, David Branco, Gabriel Martins, Pedro Nascimento, Bruce Furtado, Marquíssimos 1, Hélder Ferreira, Games TVL, Jorge Maia, Carlos Vilaça, Felipe Costa, António Ventura, Sergipe Encomendas, Tomás Junqueiro, Nelson Sharpe, Rui Alhino, Fábio Gonçalves, Fábio Queiroz, Tiago Machado, Ivo Paes, Francisco Santos, Cristiano Vagos, Rafael Andrade, Leandro Pinto, Charles Da Flag, Migs 84, José Ribeiro, Alexandre Gonçalves, Miguel Dark, 1996, Ricardo Macedo, Tim Braga, Kelvin Rojas, Simão Martins, Jornal Correio Albregaria, um grande abraço para a Albregaria, Sílvia Gomes, Kimpo Campo 1, Susana Correia, Pedro Fernandes, Marcelo Ferreira, Ricardo Marcos, Tiago Bilé, Rui Queiroz, Pedro Carvalho, Pedro Vicente, Selma Carrasco, Diogo Ribeiro, Ricardo Vieira, Sofia Ferreira, Francisco Dias, Sara Felipe. E chegamos ao fim. Finalmente. Portanto, todas estas pessoas estão agora em sorteio. E cá está o site que eu falei, random.org. Como vocês podem ver, tem aqui o número mínimo de participantes, 1, e o número máximo, 273. Quando eu carregar aqui no Generate, este site vai-me dar um número escolhido aleatoriamente. E a pessoa que responder a esse número, depois vamos verificar na lista, será o grande vencedor ou vencedora. Portanto, preparados? O grande vencedor do pack da MyProtein é... A pessoa que tiver o número 272. Vamos à lista. 272. O Francisco Dias é o grande vencedor deste pack. Deixem-me tornar isto mais visível aqui para a câmera. O Francisco Dias é o vencedor do passatempo. Portanto, Francisco, depois vais entrar em contacto comigo. Usa o e-mail que está na descrição do vídeo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo toda esta lista. Todos estes números e todas as pessoas, para vocês poderem verificar se quiserem. Vamos agora... Vamos agora sortear, ver quem é o primeiro suplente. Caso o Francisco Dias não reúna todos os requisitos necessários para entrar aqui no passatempo. Deixa-me pôr o computador para ser possível ver. O primeiro suplente é a pessoa com o número 194, que é... 194. O Nelson Vilhena. Cá está. O Nelson Vilhena é o primeiro suplente. Vamos agora ver quem é o segundo suplente. A pessoa com o número 85, que é... para o Nuno Reis. O Nuno Reis é o segundo suplente. Vamos agora selecionar o terceiro suplente. A pessoa com o número 153, que é... O Bruno Rodrigues Marco. Bruno Rodrigues Marco. Terceiro suplente. E mais um. O quarto suplente. A pessoa com o número 207, que é... O Pig Pinch Squill. És o quarto suplente. Então agora que eu vou pedir a todas estas pessoas que ouviram o seu nome ou o seu nickname no YouTube aqui, vou-lhes pedir para me enviarem uma mensagem privada para a minha conta do YouTube, para o meu canal, ok? Para eu saber que estou a falar com a pessoa que referi aqui, ok? Não enviem para o meu e-mail, enviem-me diretamente para a minha conta do YouTube, o meu canal, diretamente da vossa conta, para eu saber que são vocês. Parabéns ao vencedor. Parabéns a todos os outros que estão suplentes e que podem ter uma pequena chance também de vencerem o PEC. Obrigado por terem participado. Continuem a assistir os meus vídeos. Mais vídeos estarão aí para vir. Obrigado.